Corpo fechado e vida iluminada. Isto! Vamos fechar o corpo contra todo o mal, né? Você vai cruzar uma espada de São Jorge e vai colocar na cabeceira da sua cama. Uau! Isto! Na cabeceira da sua cama. Uma espada cruzada e um girassol. A espada cruzada é para fechar seu corpo contra todo o mal. E o girassol é para iluminar a sua vida. Um girassol escrito aí, ó. Amor, alegria, paz, felicidade, eu sou luz, dinheiro, saúde. Alegria, amor e super luz. E tudo mais que você achar que é positivo, você vai escrever nas pétalas do girassol. E vai colocar aí na cabeceira da sua cama. Por que na cabeceira da cama? Porque é onde fica a sua cabecinha ao dormir. E porque a energia está aí ancorada. E aí, se você falar, mas escuta uma coisa, como é que eu faço com isto? Porque aqui em casa a mamãe não gosta, ou o marido não gosta, etc e tal. E eu vou te falar uma coisa linda hoje, viu? Mas linda, 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 linda. Mas você gosta, então você coloca. Porque você não tem que agradar ninguém. Você tem que agradar a você, em primeiro lugar. Enquanto você se preocupar com o que as pessoas pensam, você será um escravo. Escrava energética das opiniões alheias. Enquanto você não assumir você, assumir a sua espiritualidade, saber dizer sim, saber dizer não, saber se colocar na vida, as coisas para você não fluem. Então, se você quer ser realmente um guerreiro, uma guerreira, se você quer realmente prosperar, trate de se equilibrar naquilo que a sua alma quer para você. Seja autêntico. Não precisa brigar não, viu? Não precisa brigar, não precisa discutir, mas se faça respeitar através das ações, entendeu? É simples assim. Simples assim. Complica não, viu? Muito obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigada.